Seguinte, nós já falávamos aqui, hein? Se tem muito roubo de relógio de luxo é porque tem quem vende em loja aqui de São Paulo. Por isso você descobriu. Desde o ladrão até o receptador e a venda final. Impressionante, é uma quadrilha inteira. Põe no ar. Saindo da viatura, algemados, suspeitos de participar de uma quadrilha de roubos e furtos a condomínios de luxo na capital paulista. Dois meses de investigação levaram a polícia até um endereço no centro de São Paulo. Nós fizemos um trabalho de campo, identificamos que as joias e relógios de valores subtraídos de apartamentos e residências estavam sendo destinadas ao alvo, que era o beijo, que tinha uma loja no centro da cidade. Após os roubos e furtos, os objetos de valores imediatamente iam para a mão dele. Mesmo fora de horário de expediente, ele aguardava na loja para receber as pessoas que praticavam o crime. O macaco hidráulico foi utilizado para arrombar uma porta blindada de um apartamento. Às vezes a residência aproveita que estão sozinhos, às vezes aproveita e rende alguém para entrar, faz o roubo. O furto também no apartamento, mas acaba encontrando alguém que se transforma num roubo. Então a ideia, a princípio, eles tentam praticar o furto, mas acabam cometendo o roubo. Três pistolas, um revólver, quatro simulacros de revólver, duas carabinas, um fuzil e dois simulacros de fuzil apreendidos durante a operação. Inúmeros relógios e joias. Peças de prataria e até instrumentos. Bolsas e malas de grifes. E roupas de luxo agora fazem parte da investigação. A justiça expediu 19 mandados de busca e apreensão e três de prisão depois da investigação conduzida aqui no DEIC, o Departamento Estadual de Investigações Criminais. Dois presos são suspeitos de roubar e um de receptar bens levados dos apartamentos de luxo. Oito carros foram apreendidos no total. Uma BMW e uma Mercedes, novinhas, saltam aos olhos. A polícia acredita que compradas com dinheiro vindo dos crimes. Quatro carros de luxo chamam a atenção. Juntos estão avaliados em mais de dois milhões de reais. A quadrilha é suspeita de ter invadido pelo menos 30 residências de luxo em diferentes pontos da capital paulista. Música Tchau, tchau.